All I gotta do is put my mind to this shit Cancel out my ex, I put a line through that bitch I like all my asses with two lines through them shits Everybody trying to... Qual é a salve? Aqui é o Hank, tô aqui mais uma vez em mapa de texturas Um novo mapa, né? Pra mostrar uma textura minha nova aqui Nova entre aspas, né? Porque é uma textura minha muito antiga Que eu não tinha mais E um amigo meu, né? Ele foi ligar o PC antigo dele E essa textura lá, né? Que é tipo, muito velha mesmo Então ele me mandou O nome é bem escrito assim Hankumateta 3.0 Porque foi a terceira textura que eu fiz, entre aspas, né? Eu não fiz ela, eu só juntei várias outras na época, né? Foi há muito tempo atrás Eu deixei o Hankumateta mesmo por causa que era Então, né? Deixei esse nome mesmo porque era meu nick antigo Então eu não quis trocar, né? Quis deixar, tipo... Como é que távamos já? Então de boa, né? Então bora lá aqui Quem fez esse mapa fui eu, né? Quem me ajudou foi o Style e o Thiago Os dois são da UI Então, tá sempre na descrição do canal dele Então bora subir aqui já Loucão, né? Aqui o dia, né? É da Faithful Tipo, a bátula da Faithful, né? A tarde fica assim E a noitezinha fica assim com as estrelinhas bonitas, né? Então bora aqui pra parte das espadas e tudo mais Bora virar aqui Aqui as espadas, né? A de madeira são katanas, né? Porque, tipo... Essa ponta aqui, assim, eu chamo de katana Tipo, ponta meio puladinha assim, tá ligado? Todas são iguais Aqui a de pedra A de ouro A de ferro E a de diamante, né? Aqui o potinho É tudo preto assim E a sopa é azulzinha O arco da Faithful Normalzão E a bússola É defaultzona, né? Aqui as armaduras São todas da Faithful, né? Nenhuma delas muda E aqui Chugumelos, né? São um pouquinho mais destacados Não lembro que textura é essa Eu fiz muito tempo atrás E aqui as florzinhas E os outros materiais Não mudam tanto, né? Agora pras partículas aqui agora, né? Desligar aqui o beacon já De boa Aqui a partícula de speed Ué, qual é a partícula de speed? Aqui as cores de speed, né? Essa azulzinha aqui Aqui a de fire resistance Pra default, né? Aqui a lava O fogo é baixinho Quase não aparece Aqui a água, né? Mostrando de novo aqui Não é tudo demais Aqui o strength É vermelho A partícula de vida É assim É vermelhinha A de damage É mais escura O ether É destacado, tá vendo? É roxinha aqui Os corações Diferente do preto E quando tá normal É azul, né? Aqui os lonas As partículas de default mesmo E aqui a poison Também é bem destacada, né? Aliás, possui, né? A de pb É da faithful De arremessar também E o fogo bem baixinho Como vocês podem ver Mas é bonitinho Mesmo assim, né? Aqui as partículas Que é uma parte Bem daorinha Acho que ela tá aqui A espada, né? A de sharp É faithful E a de... Faithful não É default zona, né? Porque eu acho que combina bastante Com essa textura Default, não sei Na época que eu fiz E a crítica Também é default Mas se você quiser Você pode trocar É só você vir aqui Nessas texturas E escolher uma Pra botar embaixo Por exemplo Deixa eu botar isso aqui Do... Bom, volta aqui, né? Eu botei uma Da textura por baixo E agora, ó As partículas São a textura Que eu botei por baixo Você pode fazer Com qualquer textura Isso é só você Tipo, botar por baixo Assim, deixar Que você quer aqui em cima Que é a minha E coloca uma diferente Aqui embaixo Que vai pegar as partículas Da textura Que tá embaixo Basicamente isso Espero que você tenha entendido, né? Que dá pra, tipo Trocar as partículas, né? Sabotar uma negócio Por baixo E deixar por cima Mas eu curto bastante A default Vocês que sabem aí E tranquilo Aqui os índices da HG, né? Nenhum muda A maioria é... Tipo, faithful mesmo, né? Nenhum diferente, assim Aqui os inventários São todos da Faith Também Todos eles Têm transparentes, tá ligado? Na época eu não tinha Essa coisa E aqui também é faithful, né? Com 15% de HG Tudo faithful Nenhum deles é diferente São todos bem Tradicionais mesmo, tá ligado? Porra Aí foi Aqui os itens de... As ferramentas, né? Todas Faithful também É, faithful E aqui as comidas Faithful também Aqui os blocos Nenhum mudam, né? Os minérios também Não são destacados São comuns, né? Aqui os blocos são Os caras voem daorinhas E eu esqueci de mostrar Aqui na parte do inventário, né? Os coraçõezinhos, né? Aqui a Hotbar é bonitinha Na época eu peguei Da outra textura lá Não lembro mais qual é Os coraçõezinhos são azulzinhos Assim, quando tá modando Fica preto E aqui a Hotbar também é bonitinha É tipo, diferente Não é feito, tá ligado? É um negócio mais bonitinho Então a textura é isso daí Espero que tenham gostado Se gostar, deixa o like aí Pra eu ficar felizão Então isso aí Então Não vou deixar nem meta Porque, tipo Não tive trabalho, tá ligado? Eu só peguei uma textura antiga mesmo E tem que me acostumar A alterar esse mapa ainda Também no bizinho Porque ele é novo, né? Mas daqui a pouco é nóis Esse aí então Espero que tenham curtido Deixa o like se for baixar Não esqueçam Vou deixar sem meta pra vocês aí Então é isso aí então Me segue lá no Twitter No Google Plus E valeu Falou Beijo 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 Beijo